Segunda Cavalgada, aqui do Alegre, região de Patriarca. Olha aí, os animais aqui, quase que pé filados. A gente mostrando então para os senhores, aqui no sertão Patriarca. Olha aqui, segunda, segunda cavalgada. É uma cultura já aqui em nossa região. Tudo com a telelocalidade promovendo essas cavalgadas. O percurso, é para onde o percurso? Ixi, é grande, é 13 quilômetros. 13 quilômetros, tá bom. Olha aí que maravilha. A localidade do Alegre hoje em festa com a sua segunda cavalgada. Aqui para tudo quanto é lado, a gente vislumbra os cavaleiros. Essa gente está aderindo agora a esse esporte que está chegando mesmo para valer aqui na região de Sobral e adjacências. Para tudo quanto é lado, nas cidades da circunviança, a gente comprova tudo isso. Olha aqui, olha aí. Muitos animais aqui, pé filados. Isso aqui é uma burra, né? Cavalos. Maravilha. Maravilha. Esse é seu cavalo, vai de onde, meu amigo? É lá do Bonfim. Ah, distrito do Bonfim, rapaz. Maravilha. E esse seu aqui também, de qual região? É, distrito do Bonfim também. Também. Os do Bonfim estão tudo por aqui, né? Que maravilha. Tudo que está do Bonfim, né? Isso aí é uma burra, né, meu amigo? É uma burra. É galopeira? É. Olha aí. É um esporte que já é cultura em nossa região. Opa, botar. Ah, mano, tem um cavalo desse, rapaz. Exige muitas despesas. O dono dele gasta muito, viu, mano? Ele gasta muito, hein? Ele disse que Gaspar que a unha dele. Ixi, velho. Ele é tratado aonde, esse cavalo? Ele é lá das arueiras. Ah, lá das arueiras dos Alves, é? Não, lá do Bonfim ali. A do Bonfim. Depois do Bonfim. Eu sei. É a arueira dos Alves mesmo. Depois da Boa Esperança. Depois das Almas. Depois das Almas, né? É. É. É a movimentação aqui, gente, de toda redondeza. Prestigiando a segunda cavalgada do Alegre. É a segunda cavalgada mesmo. Segunda. Meu amigo, isso aqui, você vai ser um cavaleiro também? Vai desfilar. Qual é o seu animal? Esse aí, né? Vê de onde, então? Porquilha. Porquilha. Qual as fazendas? Qual o sertão? Lá é... Porquilha do Lá. É, muita região. Tá bom, tá bom. Tá bom. Opa! Olha aí, que maravilha. Para o Bonfim. Distrito do Bonfim. Vaza Redonda, bacana. Esse aí é o seu animal? Esse cavalo é o seu aí? É. É nosso. Rapaz, muito bem tratado. Ele é criado mesmo lá no Bonfim? Lá na Vaza Redonda? É lá mesmo. Tá aqui o outro. Olha aí, rampa. É. E você é sempre presente. Sempre presente. E você é só por esporte. Vocês vêm só por esporte, né? É só por esporte. Tem retorno nenhum para estar aqui, não, né? É para quem gosta e gosta de trabalhar. É, pois tá bom. Tá bom. Mas é como você já falou, né? A vida é ilusão, nós vivemos enquanto estamos iludidos, né? É, tem que aproveitar o máximo, né? É. A gente é muito abreviada. O do Bonfim aqui. Olha aí, rapaz. Do Bonfim, que maravilha. Rapaz, a região do Bonfim tem muitos cavaleiros, né? Qual a idade desse cavalo? Essa idade eu acho que é oito anos. Oito anos. Ela tá ficando velha, não tá? É equipe Pernaldino. Pernaldino. É. Pois tá bom, meu amigo. Abração que dá uma voltinha agora por ali. Cavalcada vai já já acontecer. A toda hora chegando aqui. Mais cavaleiros. É. Homens e mulheres aderindo a esses pontos. Eu não tô vendo aqui. Uma amazona, né? Ah, tá aqui. Eu acabei de falar. Olha aí, olha aí. As mulheres também aderindo a este esporte. Que um braço, tem um braço, tem uma armazão. Tá aqui, tá aqui. É. Eu acabei de falar. Eu acabei de ter a palá. Vai, eu acabei de falar agora, né? Eu acabei de trabalhar. Esse cavalo é de onde? É uma burra, é uma burra, hein? É uma burra. É uma burra, é. Tempo agradável, as pessoas aderindo. Olha aí uma charretezinha. Sejam bem-vindos à Cavalgada Asa Branca. Fazenda Alegre. Olha uma charretezinha aqui. É isso. Bom, a gente marca a presença para a gente mostrar para os nossos seguidores este esporte. Pessoal, olha os Cavaleiros. Na casa do Alex, na família do Francisco Patrocelos. Colocar o nome aqui, olha. Para participar do sorteio de brindes. Tem um sorteio já já de brindes. Quem vier de Cavalo. Quem vier a Cavalo, os Cavaleiros, as Amazonas. Que vieram montados. Que vão participar da Cavalgada. É só colocar o nome aqui. Fica aqui dentro aqui, olha. Embaixo dessa... Essa barracazinha aqui. Agora você está ali preenchendo para participar do sorteio de brindes. Será um saco de ração. Conjunto de cinco peitorais. Tem duas botas. Tem uma pedra de sal. Remédio pra velha. É só pegar a fila. Francisco Coriguazi, aderindo aqui a Cavalgada, rapaz. Vai ser um cavaleiro também? Vai participar também? Também. Ou sobe observando também, né? Observando. Mas eu sou observando. Eu vou correndo. Ah, vai correndo. Vou na frente lá. Olhando a Cavalgada. Tem ideia de onde vai ser o percurso? O chagueiro sai daqui. Aí se sentiu o jardim. Atravessa ali a seia. O jardim vai até a butuca. A butuca passa ali. Pega o asfalto. Atravessa a seia ali no sentido patriarca. Vai até patriarca ali. O colégio é patriarca. O colégio vem pelo asfalto. E o asfalto vem até aqui. Pela carroçal. Quando é que você vai fazer uma cavalgada dessa na sua fazenda? Rapaz, já me fizeram uma proposta dessa. Vamos organizar pra ir fazer uma. Tá bom, tá bom. Um abraço, muito sucesso. Muito bom, chagueiro. Aí. Olha aqui. Um esporte realmente excepcional. Tempo aqui agradável. Muito vento. E já já vamos ter a grande largada. A segunda cavalgada. Aqui da Fazenda Alegre. Tempo aqui. Tempo aqui. Chegou. O doutor Salo já tá por aqui. Já vi aí. Ó, vocês que estão aí. Vão colocar alguém lá na lista pra participar do sorteio dele. Viu? Viu todos? Todos estão contados. A presença do doutor Salo aí. Nosso amigo. Quariguazi. Nossa liderança aqui no Alegre. Lagoa de Raga. Patriarca. Viu amigo, veio de onde? Você veio de onde? Você veio de onde? Massapê. 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 Tá bom, tá bom. Essa Amazônia também é do Massapê? Massapê, sim. Maravilha, rapaz. Fazenda Ouro Verde. Massapê. Toda a região Massapê. Distrito Bonfinha. Muitos cavaleiros e Amazonas. Aqui, prestigiando a segunda cavalgada do Alegre. O meu irmão, meu irmão. O meu irmão, meu irmão. Cadê o... O meu irmão, meu irmão. O meu irmão. Opa, rapaz. Vai, tá vendo ele mesmo. Nossa, meu irmão aí, salvando. Ciro Rocha, Zé Gavinho aqui lá. Agradecer que tá aí nos misturados. Ei, colega. E por todo mundo de forte. Vai, vai. Olha que cavalo bonito. Olha que cavalo bonito. Sertão com Chagas Lopes. Olha aqui o registro que a gente faz. Agradecer a sua generosidade de todos. Desejar muito sucesso nessa segunda cavalgada aqui do Alegre. Reunida aqui em todos os moradores de Patriarca. Região. De região. Lagoa Queimada. Todo mundo marcando presença aqui pra essa segunda cavalgada. E com certeza vai ser um sucesso e vai se repetir por mais vezes. Abraço então a todos. Muito boa tarde. Muito obrigado então pela grande atenção. Obrigado.